Salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal Vlogs do Tricolor, vamos para mais um vídeo aqui no canal, vamos falar dessa importantíssima vitória do São Paulo diante da equipe do Bahia, 3x1 jogando fora de casa, o São Paulo bem no Campeonato Brasileiro, quem diria hein, eu não esperava isso, e o São Paulo tá mantendo assim, sua postura de ir bem no campeonato, estamos a 14 jogos sem perder, e é isso né, vamos acreditar que quem sabe nós conseguimos conquistar esse título brasileiro. Mas antes de falar do jogo, como que foi, se você é novo no canal Vlogs do Tricolor, aproveita, se inscreva no canal, se você já é do canal, já fortalece no like, e é nóis, tamo junto. Vamos falar desse jogo, São Paulo e Bahia, o São Paulo teve o retorno do Brenner, ali no comando de ataque, e a surpresa na zaga foi o Herboleda, por causa que o Diego tava suspenso, e o Bruno Alves não foi relacionado por conta do Covid, o São Paulo afastou ele, porque a família dele teve contato com o Covid, e ele não foi, não estava disponível pra essa partida né. Mano, falar do primeiro tempo, mano, não tem o que falar do primeiro tempo, e eu me lembro só de uma única chance do São Paulo, que foi com o Brenner, e ele teve a oportunidade de abrir o placar, de resto mano, foi um jogo picado, um jogo chato de se assistir, jogadores do Bahia, qualquer jogadinha relavandeira, eles ficavam a mais de dois minutos no campo, teve um lance que ficou quase cinco minutos parado, que foi a dividida do Volpe com o Hernando, e o São Paulo não foi bem, não teve muita criação, encontrou uma barreira grande ali no sistema defensivo do Bahia, como de costume né, o São Paulo quando enfrenta times assim, que se propõe a se defender, o São Paulo não tem um esquema, uma maneira de conseguir furar esse bloqueio, e mais uma vez aconteceu, como foi contra o Ceará, como foi contra o Vasco, e o primeiro tempo do São Paulo, mano, temos que esquecer, o Diniz até falou na entrevista que o São Paulo está tendo dificuldade quando enfrenta adversários assim, e ele tem que ver uma maneira de mudar isso né mano, jogadores do São Paulo tentou, mas mano, não foi, não foram, não foram capazes no primeiro tempo, e o Bahia, quando foi para o ataque, foi mais no contra-ataque, a única jogada de ataque do Bahia que eu lembro, foi uma do Rossi, que ele tentou o contra-ataque ali, mas tocou errado para o Elias, e o chute do Gregory ali no primeiro tempo, que o Volpe fez uma boa defesa, de resto mano, foi um primeiro tempo para esquecer de ambas equipes, meu Deus do céu, que jogo ridículo, eu perdi a paciência assistindo aquele primeiro tempo, eu falei, meu Deus, desse jeito aí o São Paulo que é seu campeão, era mais um jogo que o São Paulo estava enfrentando um adversário com vários desfalques, que era o Bahia, jogadores suspensos, jogadores poupados, porque eles estão na Copa Sul-Americana, e o São Paulo, mano, querendo ou não, pela condição que tem, o time que estava praticamente o titular inteiro, era obrigado vencer o Bahia, como era obrigação vencer o Bahia, como era obrigação vencer o Ceará, como não conseguiu, mas enfim, partindo para o segundo tempo, o Diniz já veio com duas mudanças, colocou o Vitor Bueno e colocou o Tietchê, aí o São Paulo mudou, o São Paulo começou a jogar mais, começou a criar mais e incomodar mais a equipe do Bahia, como teria que ser, mano, parece que o Diniz espera vir o segundo tempo, caipir para a equipe e voltar diferente, mano, é situações assim que é difícil de entender, porque se o São Paulo pega um adversário mais difícil, competente, o adversário acaba matando o jogo no primeiro tempo e o São Paulo não vai ter a força no segundo, né, mas ainda bem que acabou 0x0 e o São Paulo voltou com outra postura, voltou bem, deu sorte que logo de início, depois de um arremesso lateral do Reinaldo, o Luciano acabou fazendo 1x0, que fase do Luciano, hein, mano, que temporada, eu desacreditei dele quando ele veio para o São Paulo, desconfiei, fui contra, mas o cara está representando, quando não é ele que faz gol, é o Brenner que faz gol e isso é importante para o São Paulo, e o Luciano acabou abrindo o placar ali, abrindo o caminho para a vitória do São Paulo, com assistência do Reinaldo de lateral, seguindo o jogo, o Bahia não ofereceu muito perigo, não teve muita força no comando de ataque, não era o Mano Menezes que estava no banco de reserva, era um outro cara lá, e o São Paulo foi oportunista depois de uma outra cobrança de escanteio, mini escanteio, na verdade, né, do Reinaldo, o Arboleda subiu alto, acabou fazendo o 2x0, dando aquela tranquilidade no jogo para o São Paulo, e que fase está o Arboleda, né, mano, fez gol na seleção equatoriana pelas eliminatórias, fez um gol pelo São Paulo depois de um bom tempo sem estar saindo como titular, importantíssimo para dar moral para ele, para ele estar junto com o elenco ali, e sabemos que se não estivermos o Diego Costa, se nós não tivermos o Bruno Alves, temos o Arboleda aí para dar conta do recado, né, mano. Foi o São Paulo, depois de 2x0, ditou o ritmo do jogo, não sofreu muito, e era questão de tempo o São Paulo fazer o terceiro, teve chance de fazer o terceiro com o Igor Gomes, que perdeu, mano, e o São Paulo se manteve firme para conquistar a vitória, e acabou fazendo mais um gol com o Luciano depois de um outro assistência do Reinaldo, que fase do Reinaldo, hein, mano, completou 250 jogos pelo São Paulo e deu 3 assistências, hein, pode pedir música no Fantástico pelas 3 assistências. Mas enfim, São Paulo acabou fazendo 3x0, sacramentando ali praticamente a vitória, faltava 10 minutos para acabar o jogo, mas mesmo assim acabou tomando um gol do Cleisso, mas não foi muito, não deu muito gás para o Bahia buscar o resultado, né, mano. Agora o São Paulo está em segundo lugar com 41 pontos, dois jogos a menos que os adversários, quinta-feira tem o próximo adversário que é o Goiás, no estádio Serrinha, jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás, como nós sabemos, aí é o lanterna, né, da competição, então o São Paulo tem total descondições de ir lá e vencer o Bahia. Pelo que eu vi, o São Paulo não terá desfoque ou por cartão amarelo ou por contusão até o momento, vamos ver aí em relação ao teste do Covid, mas por enquanto está todo mundo apto aí a jogar na quinta-feira. E a sequência de jogos do São Paulo, mano, é sequência para fazer 9 pontos, mano. O São Paulo pega o Goiás fora, que é um lanterna do campeonato, aí nós pegamos o Sport e o Botafogo em casa. O Botafogo está em zona de rebaixamento, o Sport ali está vindo em uma sequência ruim, então dá para conquistar esses 9 pontos, se o São Paulo jogar um pouquinho mais, melhorar um pouco mais, acho que conseguimos conquistar esses 9 pontos aí. Então é isso, rapaziada, ficamos por aqui, um pouco de São Paulo 3, Bahia 1, mais uma vitória fora de casa, 14 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. A última vez que o São Paulo ficou um bom tempo sem perder foi lá em 2008, o ano que nós conseguimos o título do Campeonato Brasileiro, que ficamos 18 jogos sem perder, um turno inteiro. Já estamos chegando nisso, falta 4 jogos aí, esperamos continuar invicto aí. E vamos que vamos, vamos acreditar, estão deixando a gente sonhar, quem sabe sejamos felizes aí no ano de 2021, que é o ano que acaba o Campeonato Brasileiro. Então ficamos por aqui, se você é novo, se inscreve, deixa o like, se você já é do canal, deixa aquele like e fortalece o trampo aí. Valeu, tamo junto, até a próxima. Vamos São Paulo!